NAMASKAR 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 um Então, se você quiser fazer isso, você quiser fazer isso, você quiser fazer isso. Mas agora dessa vez, o pessoal, ele fala assim como cruzcuting, o pessoal fala. Porque o pessoal fala que não sejam bem feitos de voz. Porque a pessoa não sejam bem feitos de voz. A gente seusha em um tanto e feliz. O pessoal fala que não sejam bem feitos de voz, Ele falou que a gente desenvolve a vehicle sobre o ensino ou para a gente desenvolveu casamento ou para os cairos de empresas, 2 concursos ou 3 concursos e ter uma relação a total de associações. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso, mas não é sownha. Como se eu achar um tirado foi cedo eu vi atinnato na na Pradâna do clandestino, Então, nós temos que fazer isso com isso. Então, se você responder, você deveria fazer isso. Mas isso é importante. Você deveria fazer isso. Você deveria fazer isso. Todos os estudos estão fazendo isso. Mas o caso de fazer isso, a gente deveria fazer isso. Você deveria fazer isso. Não é isso. Esses são muitos e-mães. Não sei se que o corpo"? então como temos uma pessoa. Aqui estamos em um problema, em uma pessoa que não quer ter medo de beber, em problemas para fazer isso. Então quando estamos fazendo uma pessoa que não quer ter medo de beber um problema, vamos ter que ter medo de ter medo de ter medo do trabalho. O que não é isso? Se o que você quer dizer, se eu não consegue um problema, você não consegue um problema, mas não pode ser sabedores. Então, isso acontece. Mas o que eu digo é que o que é isso que nos fazemos? O que é isso que o que é? O que é isso que é? por causa de poluição e o propósito. Então, eu estou falando de PM 10 por isso. PM 10 é um problema de mato. Então, é um problema para o corpo é o 2.5. Agora, PM 2.5 é a forma de fazer. Mas PM 1 é a forma de estreme de medir. e as que ferrament達 estão tratando do quente ter corерб daí se isso a ferramentas do mundo. Já disse aqui que Sua Índia não é caçada mais como é compensa ou doinar abandono illante dessa forma para segurarmos a Kirchina Das vezes você pode pegar, pap placas, afim de cá Ángel não coloreva Então, não podemos controlar, não podemos controlar, nem problemas como poluição, mascar, mascar e control. E assim, mas, a produção não tem que ser descoçado, mas não tem que ser descoçado, porque é descoçada. Ou descoçada, não tem que ser descoçado, nem que ser descoçada. Isso dá para fazer a lei. Mas isso há um problema. Assim, não há uma coisa que na época, para ver isso, não tem problema. Hoje em dia, o que há de fazer a sua saúde? Em todos os dias são de fazer isso? Ou não podemos fazer uma coisa para a sua saúde? Então, há parte de fazer uma coisa com isso. Todos os dias estão fazendo isso. E isso está começando a fazer 5 dias. Sao que nós fazemos isso aqui no mundo. Nos anos atrás advanced, estamos fazendo isso. Nos seus pensamentos são spam, no mundo sabe que está fazendo isso. O país several times fazemos isso. O que fazemos isso? O que fazemos? A produção produzido e não Basketou produzidos. Agora, quando estamos fazendo 2 milhões de detalhes assim, para fazer isso ainda, e gente vai fazer isso aqui, mas há uma coisa mais fácil de jogar, mas há um pouco mais Não há algo em que você se sabe, mas não é? A gente vai fazer isso aqui, não é? A gente vai fazer isso aqui, mas é um pouco mais de 1.0 milho de 4 milho, vamos lá para fazer isso aqui. então ele não pode ter e dejo assunto para o campo, mas como um, vamos ter a calificação, depois temos que fazer uma gara bem, quando fazemos uma criação, então o homem é a natural para fazer uma criação. Tem a localidade que ele não consegue com a turma para fazer isso, mas podemos fazer os ações de tudo. Então, a planta se acordava, se tornava a planta, e não gostava disso. E faze que desse metal, isso leva a 3 coras, Бaiu e os produtos a operação de 4 corpos, que é a produção de madeira, proce do col election nil, que tronde a produção do outro corpo e corpos, O que é que cada presidente, o que faz parte da cumprir da cumprir em conta de ser pessoas. Mas nós temos que saber que há o cumprir. O que é que é que somos? Nós somos a cumprir-se de ser, mas nós somos a cumprir-se. Nós somos a cumprir-se de ser, mas nós somos a cumprir-se a cumprir-se de ser, que somos a cumprir-se de ser. Eu preciso ligar a창ha que não há. Mas dentro da community, agora eu que estou banyando há que , mas nós suspensionamos a achar a yemek, então vai ficar embora. Depois do cá numa igna tal snippo, não temos de sure dizer que está sendo lançada, então isso conseguimos está. Forgotamente de todos os carros egotou, não é ver... Ele disse a pessoa que transformou o b xem sou na série sabe como um alemão dos carros. Digo, sim. Não, 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 não. O que é isso? E os comuns não têm reivindicação. Todos os comuns têm que nåram os comuns. Mas que os comunsン estão terminando o domínio e para impedir isso. Então eles podem tende a reivindicação. Por isso que isso acontece? Vamos lá. O que é que isso? Na parte da Construção, o que é que é que o a governo infantil está afim? Não, não tem. A relação da Construção, a realidade de todas as pessoas que estão dentro. A realidade de eles, precisa sair. A realidade de um mundo é diferente, ou a realidade das 1 menitinha. Então, se trata de uma consciência. Isso é referente, então, isso é o que acontece o que acontece... Nós não estamos fazendo isso, mas eu não tenho que fazer isso. Mas o que eu tenho que fazer isso, nós estamos fazendo isso. E como eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E isso eu tenho que fazer isso. Mas o que é que é que é que é? Por exemplo, o primeiro caso, são um país que ela poderia fazer algo mais comum. Mas quando com os problemas de consumo, são grandes carros. Nós temos uma diesel, petrol, gas. A gente tem importado. Mas, a gente tem conhecido como mass movimenta, mass vehicle, mas vidro de saúde, a gente tem conhecido. Mas, a gente tem que ter conhecido e todas as vidro de saúde. Esse bom expectation viu o 5,000 megawatt, porque são atentas do 5.000 megawatt. Nouve isso em qualquer total. Tenho isso, conveni que é o tratamento nenhum, não tem nenhum problema, mas se o que escreveu... O que nós possamos fazer isso para fazer um dia? O que que isso significa que todos os оснаื่rem de um dia com que eles possuem dinheiro? Nós conhecemos todos os brasileiros de bom dia. O que isso significa que todos os animais vão se levar em um momento. Não tem como como que o pai não se folham. Você viu em um prazo, no segundo são os sintomas. E se lhe pagam garbage por 600 anos com falhas e por 200 mil anos, não tem que pagar as coisas por 500 mil anos? Ou se não tem que pagar as pessoas que as pessoas não têm boa ação? Saul combinaável na televisão e daí, eu vou conversar. Por um monte agora YouTubersidas do Televizón, eu digo para todos meus vídeos, os coltos dizem que eu quero fazer cada palavra mantra dos blocos, Eu só自indo quechamos lhes a provocerca numa teoria da câmera, Por assim passar a barulho mesmo no chão, isso significa que vinho mais que ontemšano sempre faz errado a 말이 working, Então eu vou pedir aqui. Fui não, só a menos de 300 pontos de trabalho. É menos de 4 milhões de trabalho do país, a menos de trabalho do país. Não há muito tempo para que eu não soubesse. Não há tempo de trabalho, não lhe da atenção. Vamos ao curtir, porque a gente não sabe. Mas o que acontece é? Mas existem pessoas que não há mais tempo. Então, essa é uma coisa que eu tenho que fazer. Quando você está em classe 3, você está em classe 2, mas tem que fazer isso porque você tem que fazer isso. Se você pode pensar, se você pode me ver se você. Onde está o trabalho de carmeja? Onde está o trabalho de carmeja? Aí tudo está? A gente vê que quando o que o que o que o que é a gente está conseguindo fazer o que é o que é a gente está conseguindo fazer, a gente faz mais um amor, mas o que é a gente está conseguindo fazer. A gente tem um amor de Deus e que não tem a gente. Mas o que é a gente tem a gente que tem que ver, a gente tem que fazer isso. O que eles estão fazendo? porque temos que ver a Bata Mana Mantra de Hedera. Deve ser criada ecosystems, como se podemos ver com as coisas, que é uma reflexão sobre bata vano o bata vano. Então, eu vou종ar bata vano o bata vano o bata vano do bata vano do bata vano. Porque eu tenho a ser modelos de Tala Samarajana. Ou eu vou falar sobre bata vano. This é uma coisa. As coisas falam, o bata vano deixa de diluir. Bata vano vai no antala, ele se traz diluir. Então há a nidhi, ele está mais no céu. Agora o mundo deve estar diluído assim, mas você deve ser sudo, então você pode ter que ser capaz de ter essa tala de ser uma pessoa em que você tem que ser capaz de ter você. Mas você pode ter uma coisa bem, mas isso é um coisa legal. Mas isso é uma coisa mais leve, mas se sentir uma coisa legal e ter que ser capaz de ter as ruas de ser tratados, mas eles deixam, não precisam ter o bivágo de ter a resposta. E se tornou em correção pra cá, se posso fazer um paciente, ou não posso aprender a aprender. Como no digo, fazemos um corpo agora, de cair noção, a gente sabe que fazemos um corpo da idade? Deu fazer? Asいう a patients, nesse caso, na cairnha, mancha, na cairnha, noção da cairnha, na cairnha, na cairnha. Cémosis, como não foi a dívida, o que foi a dívida? Nós não falamos a dívida, o que está começando a dar uma mantera, nós temos um equilíbrio. Mas não tem que serão, eles não estão indo para todos. Eles estão indo para todos os procurar. O que eles estão indo para o prado. Sejam todos os procuradores. Eles estão indo para o processo. E aí o conceito agora. Agora, as pessoas ficarem como preparadas, elas estão trabalhando então, eles estão trabalhando com um acordo, eles estão trabalhando com o trabalho de trabalho para o trabalho de trabalho. Então, se eles não fazem isso, eles são trabalhando com o trabalho de trabalho. E quando eles fazem isso, eles falam, que é isso? Agora, eles colocam uns 2 mil anos atrás. Agora, vamos lá, agora eu vou falar de uma coisa, agora eu sou para o trabalho de trabalho de trabalho de trabalho. Mas, um pouquinho em sensualmente com esses cosméticos, pra gente ver querem os cuidadoso, então, nós não podemos ver as dúvidas. Os estudos como isso, eles podem ver os documentos, então, eles são pedidos para isso use-as dúvidas. Então, a dúvida, nós podemos ver a monitoramento, mas dizemos que esse tipo de documento fazemos. Agora, nós estamos com 4 of 영상os de 90 anos. ... 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 e o que nós vamos nos apresentar, o que nós vamos nos apresentar, Esse é o próximo vídeo. O que é isso que eu quero dizer? Agora, eu quero dizer que eu quero dizer. Agora, pode ser veja de aeroportos. Ero 4 standard é e prazer importo. Agora e de Londres para ser em 1º de bisogno de 3 pontos. Ero 6 pontos emmano. Agora é aqui só para ser, as lojas de que se tiver, Ero 3 pontos emmano. Mas mesmo que o que o que o que a gente faz, o que o que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente faz ainda. Então, a gente faz uma marca de 1,2 e de 1,4 e de 1,4. Então, a gente faz um pouco o que a gente faz. Então, como se você está vendo, o que a gente faz o que a gente faz, a gente faz isso. Agora, eles estão com duas opções da caixa e de novo, quando você já viu um aparelho, o que você já viu, se você já viu um aparelho, elecrico, elecrico, de novo e de novo, assim você já viu, mas você já viu. Agora, o que você já viu, como você já viu, elecrico e de novo, seu avião, elecrico e sabe a vida. Isso é um aparelho, O que o Brasil é um problema de produção? Não se vê, é só um problema de medical waste. O que tem que fazer x-ray ou MRI? Todos os outros não se vê que o Brasil é um problema. E o que não pode ser que o Brasil seja melhor. Por isso, o Brasil pode ser um problema de pessoas. Então, eles não podem deixar os quebra-se. Na época, os quebra-se, não os quebra-se. Isso é possível. Os quebra-se, os quebra-se, os quebra-se. Uma visão apóstola do mundo é uma virtude na situação, mas podem ser mais capazes de fazer isso. Quando a gente faz parte da 나온ão de hoje, não há não qualquer coisa, mas não há ninguém. Bom, no mundo tem que ativar todas as coisas, mas há para conseguir que não a gente tenha feito isso. Mas há muitos anos, quando a gente faz parte da sua viagem, a gente faz parte da sua vida, podemos decidir fazer isso ainda nisso, mas podemos deixar as coisas, mas podemos fazer isso. Então, ele tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. O que é o que é o que é o que é o que é? Mas se você quiser fazer uma coisa que você quer fazer? Sim, eu não consigo mais, como eu consigo fazer isso? Eu quase não consigo fazer isso. Não consigo por não conseguir fazer isso. Eu ainda estou fazendo isso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. E como ele diz, o que eu não tenho, é o que eu estou a fazer, mas não há mais uma vez, nós temos que ir no carro. Então, eu vou fazer uma descação de 5 anos, eu vou fazer um carro. Eu vou fazer um carro, então eu vou fazer uma coisa. Então, eu vou fazer um carro. Eu vou fazer um carro, mas eu vou fazer um carro, então eu vou fazer um carro. Se quiser pular de poluição, facilitaria e corretora, é assim. Ah, não é? Ou seja, para que você possa abrir uma criação, vai ter um contrário. Para que você possa abrir uma criação, vai ter um contrário, para que você possa abrir uma criação. Então, isso é preciso. Você viu a sua capacidade? Sim, sim. É a sua capacidade, viu a sua capacidade. Você viu a sua capacidade, viu a sua capacidade, viu a sua capacidade, viu a sua capacidade. Sim, sim. 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri